A África, o continente africano, é prisioneiro de um passado inventado por outros, está amarrada a um presente imposto pelo exterior e é refém de metas econômicas colocadas por instituições internacionais. A África é o tema do Nodiversidade, que está começando agora. Hoje, no Museu Histórico Nacional. Quando se pensa em África, talvez o mais correto seria falar Áfricas, para a gente tirar um pouco essa noção de uma coisa uniforme, de uma África que mais parece um país quando a gente fala, do que um continente como realmente é. A confluência de povos que vinham na antiga, na alta antiguidade, há muito, muito tempos atrás, da região do Saara, ainda verde, que se desertificava na época, e também do sul, do centro da África, e convergiam para a região do Vale do Rio Nilo, é o que dá a origem de uma civilização que vai ser depois a civilização dinástica egípcia. E essa civilização é a base não só das culturas africanas, como uma coisa em geral, como também da nossa própria civilização ocidental. E essa é uma civilização construída por povos africanos, negros. E aí tem essa contradição mundial, nosso berço, nossas raízes, e um continente que acaba sendo muito pouco conhecido, especialmente no Brasil, que é tão africano, quase quanto o continente africano. É verdade, o desconhecimento no Brasil ainda é muito grande sobre a África, né? Você vê a África muitas vezes tratada como um país. E esse é um trabalho que a gente vem fazendo, assim, ao longo desses anos, 15 anos que a gente está lá, trazendo um pouquinho, trabalhando um pouco esse intercâmbio. E que agora toma essa feição dos eleiros, que vieram originalmente dessa região do norte da África e se instalam entre Namíbia, Botsuana e Angola há aproximadamente 800 anos. Foi um processo de imigração que levou, provavelmente, uns 1.500 anos e que, onde eles absorvem a cultura pastoril no caminho. Outras Áfricas chegam para você através da literatura? Sim, exato. Principalmente a África de Língua Portuguesa, em seus cinco países. Os conhecidos palopsis, países africanos de língua portuguesa. Mas, precisamente, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tamar e Príncipe. Quando você entra em contato com essa literatura, isso fica ainda mais evidente, um universo que a gente desconhece? Exatamente. É um universo que é uma descoberta, assim, ininterrupta. Você vai vendo, principalmente no cotidiano, que se apresenta no texto literário. E é uma... Mas, por outro lado, tem sempre uma relação de aproximação e distanciamento que a língua e alguns hábitos nos aproximam. Então, isso daí é realmente gratificante, de você conhecer essas literaturas. Você acaba também se reconhecendo em alguns desses aspectos? Com certeza, certamente. E Saturnino que veio do Cabo Verde e agora mora aqui? Cabo Verde não fica dentro da África, mas foi feita uma África para Cabo Verde. Porque veio pessoas de todos os cantos da África para Cabo Verde. Então, toda a cultura africana concentrou num único território. Então, você encontra dentro do Cabo Verde o que você encontra em vários pontos da África. Em Guiné, em Angola, em Moçambique, está tudo dentro dessas nove ilhas. O que você não teve na escola, através do estudo, você teve através da convivência com outras pessoas? Isso, porque tem povos de todos os lugares da África dentro do Cabo Verde. Para comércio, estudantes também dentro do Cabo Verde. Até brasileiros dentro do Cabo Verde estudando. Vem um pessoal de Cabo Verde para cá, que é em maior escala. Mas tem brasileiros também estudando dentro do Cabo Verde e outros países da África. Estudando o português mesmo dentro do Cabo Verde. Nós temos no IP Afro constatado que vários africanos, educadores africanos, vêm nos trazer uma experiência muito próxima à experiência do próprio Brasil. E essa experiência na esfera da educação, como em tantas outras esferas, passa por uma experiência histórica, definidora de muitas coisas, que é o colonialismo. Então, como os sistemas educacionais, até mesmo nos países independentes da África hoje, herdam as estruturas que vinham e os conteúdos, em grande parte, que vinham dos sistemas educacionais impostos pelo colonialismo, pelas armas, pela conquista. Esses conteúdos ignoram essa África diversa, ignoram grande parte das realidades da África, da mesma forma que uma educação no Ocidente, nas Américas, que nós estamos agora tentando, com uma lei, com a força da lei 10.639, mudar nas nossas escolas. Para que não sejamos todos só eurocêntricos, a partir dessa educação que vem da Europa. Perfeito. Dentro do que a mídia convencional apresenta para a gente sobre a África, existem os conflitos, os conflitos que são reais, eles não estão em todo o continente, como a má divulgação pode aparentar, mas existem conflitos sérios ainda hoje, né? Existem, existem conflitos sérios, conflitos armados, como você disse, a mídia não aborda, ou aborda de maneira extremamente restrita. E existem uns pequenos conflitos, na verdade, quando eu digo pequenos, eu estou comparando os conflitos armados, como recentemente aconteceram no norte da África, ou estão acontecendo. Eu, particularmente, vivi um conflito com uma guerrilha específica, pequena, chamada Exército de Salvação do Senhor, que na verdade é organdesa, mas que hoje atua em regiões como Congo e Sudão do Sul, que é onde eu estive mais recentemente. E ali eles fazem toda sorte de perversidades, eles dizimam, invadem aldeias, dizimam casas, fazem uma matança indiscriminada e sequestram, eventualmente, mulheres e crianças para estarem com eles, os levarem para a selva e assim se perpetuarem. Você, quando chega pela primeira vez em solo africano, existe um embate entre o que você conhecia e o que você estava presenciando? Acho que, sem dúvida, a gente vive no Brasil, principalmente na Bahia, onde eu morei há muito tempo, a gente vive muito o imaginário, é o imaginário africano que é o que alimenta a gente. A gente tem essa cultura trazida e transformada através da religião, através das festas, das comemorações, das manifestações culturais, mas que é uma outra África que, em alguns momentos, você já não consegue vê-la. Por exemplo, em Angola, ali na região do Congo, essa coisa, por exemplo, do candomblé que a gente tem, é uma coisa completamente diferente já. Você já não tem essa vertente original, como você tem no Benin ainda, que se permanece e tudo mais. Em Angola você não tem isso, você tem um desconhecimento muito grande. em cima dessa própria diversidade. Esse tripé, digamos assim, miséria, fome, doença, que também é a realidade africana do continente como um todo, não é só isso. A África é a diversidade, a África é absolutamente rica. E é essa diversidade, é essa riqueza. São assuntos do nosso próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, falando sobre o continente africano. E agora, dentro de uma exposição chamada Ereiros Angola. Sérgio, essa sua experiência que resultou nessa exposição belíssima, de tirar o fôlego com imagens incríveis, como é que ela nos ajuda a entender a diversidade do continente africano? Acho que ela, tudo que você abre para uma outra lógica, que não é espelho, e você convive com ela, você passa a enxergar com mais respeito, com mais... com outro olhar, que não é esse estranho que nós estamos acostumados. Então, eles têm coisas da cultura, por exemplo, que são ainda bastante estranhas para nós. Do tipo, assim, as mulheres mohimbas, por exemplo, até hoje não se banham com água. Elas só, elas passam, se banham com um óleo, à base da manteiga, certo? Com mais um pó que elas misturam nesse óleo, e onde elas passam, e que elas assumem essa cor vermelha. Que é bastante interessante isso, porque você também desracializa um pouco a relação. Entendeu? Você não está conversando com uma pessoa negra, não, você está conversando com uma pessoa vermelha. E a própria questão racial, né? Às vezes, também, ela pode ser redutora de um olhar africano, né? Porque existem brancos na chamada África Negra, existem negros na chamada África Branca, né? E eu acho que o Miyakoto, no prefácio de um livro, ele fala isso, né? Da gente não cair também nessa armadilha de racializar a África, né? É, é importante. Existem mil Áfricas dentro da África, né? E em Angola, a gente tem, digamos assim, fala-se 11 línguas principais, que se dividem em mais de 200 dialetos. Quando a gente pensa isso em termos do Brasil, a gente fala assim, que loucura, quer dizer, como é que conseguem se comunicar? Mas a gente se esquece que éramos exatamente assim, né? Quando ainda não tínhamos tomado as terras indígenas e você tinha uma imensidade, uma imensidão de diversidade que você ainda tem na Amazônia hoje. Um dos grandes símbolos que nós temos da cultura angolana é a figura, é uma estátua em madeira, né? Que é uma escultura de uma pessoa numa postura de pensador, parecida até com aquela do Rodin, tão famosa na Europa. E para mim, esse símbolo é um símbolo fundamental para a nossa maneira de pensar a África, porque por mais que haja toda essa diversidade, todos os povos africanos, em suas diferentes formas, estão pensando a sua maneira de estar no mundo. E isso, na verdade, é a filosofia. Eu acredito que o Sérgio tenha vivido, como ele mostra também através dessas fotografias, como pode ser diversa a maneira de nós pensarmos o nosso estar no mundo. Mesmo você pensar em Angola, quer dizer, a riqueza cultural, que foi um pouco prejudicada, eu acho que no pós-independência, porque você tinha um conflito estabelecido e que se caracterizavam em regiões com diferentes influências, então você tinha a UNITA no sul, o MP lá no centro e a FN lá ao norte. Então, acabou-se que começa a se tentar prevalecer uma cultura única, uma riqueza única, na verdade, em detrimento dessa perspectiva real, que é, quer dizer, a riqueza está na diversidade. Uma herança também desse período colonizador, que tentou organizar através do próprio olhar e não do olhar das pessoas que viviam lá. É, e como este, outras a gente vive, outras consequências até hoje, dessa colonização feita de uma maneira muito difícil. Esse desconhecimento nos leva a ter vários preconceitos, estereótipos em relação à África. Por que você acha que isso acontece? Olha, porque normalmente, quando é apresentada a África, é apresentada não do seu lado mais positivo. Apresentada a África através de um país de guerra, de fome, de miséria. É um continente cheio de cultura, cheio de riqueza, matéria-prima, metais preciosos. Mesmo quando eu digo que eu sou de Cabo Verde, a caveira fica onde? Não, a caveira fica no continente africano, no meio do Oceano Atlântico. Mas lá tem carro, tem eletricidade, tem avião. Não, o Cabo Verde é um país de desenvolvimento médio, entende? Então, tudo que tem dentro de um país desenvolvido, tem Cabo Verde ou em África em menor escala, ou em territórios um oposto ao outro, entende? Então, a África não é aquele país de guerra, de miséria, simplesmente. Será que agora, com essa nova lei, a gente, como brasileiro, pode começar a entrar em contato com uma África menos estereotipada? A gente continua tendo nas escolas ainda um olhar eurocêntrico, onde a África parece só relacionada à época da escravidão? A aplicação da lei ainda é bastante difícil, porque há muita resistência das escolas. Então, é extremamente difícil que o professor consiga aplicar, até porque essa lei mexe com algo que o professor, que está em sala de aula, raríssimas vezes ele teve contato ou nunca teve contato. Então, para ele, fica extremamente difícil, já que não há um apoio governamental realmente forte para que essa discussão se amplie e para que outros nomes cheguem até nós. Nas escolas, junto com os educadores, nós temos encontrado uma enorme e entusiástica resposta por parte dos educadores que estão querendo, realmente, trazer esses conteúdos para as escolas brasileiras. Mas o que nós não encontramos é a institucionalização por parte dos gerenciadores da educação. é a mesma resposta, no sentido de trazer esses espaços para a instituição escolar, para os cursos normais, regulares de aperfeiçoamento e de atualização dos educadores. Para que a gente tenha realmente a possibilidade de mudar esse olhar histórico e a gente se entender, se conhecer mesmo. A nossa própria identidade está aí, né? Exato, exato, sem dúvida. Certamente, grande parte dessa questão que nós encontramos hoje de preconceito contra o próprio negro no Brasil vem da ideia de que os africanos não construíram civilização, cultura e conhecimento. E quando a gente vai estudar a história da África, a gente conhece, encontra uma contribuição, uma construção enorme nessa área, conhecimento, não só a cultura. Então, no próximo bloco, a África, o continente africano, as Áfricas, hoje. Será que a gente pode ter uma ideia da África contemporânea? Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Para saber mais sobre a atuação do IP Afro, acesse ipafro.org.br ou ligue 21 2509 2176. O N Diversidade está de volta no Museu Histórico Nacional falando sobre o continente africano. Para poder entender quem são os negros que construíram este país, é preciso ampliar a visão histórica para além daqueles 500 anos em que eles foram escravizados. Os povos africanos têm cinco milênios de história em soberania e liberdade, construindo cultura e conhecimento. Nós, no IP Afro, temos uma linha do tempo dos povos africanos que ilustra um pouco isso e mostra como também essa cultura, essa civilização construída na África por negros africanos, alimenta e leva aos quatro cantos do mundo, na antiguidade, a sua influência e a sua riqueza. Inclusive nas Américas, muito antes de Colombo. Sua experiência. Você teve uma experiência urbana na África do Sul e uma experiência depois, durante a guerra, no Sudão do Sul. Como é que você vê essa África contemporânea tão diversa e a possibilidade de a gente, ao conhecer melhor, poder contribuir de alguma forma? A sua primeira vez que eu me deparei com uma realidade onde tudo, todas as estruturas possíveis de um Estado estavam desmanteladas. Como a gente trabalha com área de saúde, então é nela que a gente foca. Mas, obviamente, a gente vê o todo, né? Enfim, mas a minha área de foco era a área de saúde mental, especificamente. Enquanto você falava com os outros colegas, eu lembrava de duas coisas. Uma era de, por ocasião da África do Sul ainda, estar num funeral de uma pessoa do projeto que, infelizmente, havia falecido e de AIDS. E ter contado um pouco do que eu vi daquela cena. Eram muitos cânticos interessantes e bonitos, embora eu não os entendesse, era a língua Zulu, especificamente. Eles me traziam um sentimento que eu comecei a chamar de sentimento de África, que vinha de todas as ideias que eu trazia do Brasil. E quando eu relatava isso para os amigos, eles diziam, sentimento de África, mas a África do Sul, é, mas sentimento de África também é sentimento de África do Sul, né? E depois você vai para uma realidade completamente diferente, que é essa do Sudão do Sul, onde as intervenções eram feitas com vítimas, com traumas psicológicos, em decorrência da violência que eles sofreram. E eu acho que uma coisa importante de marcar é que a gente vai para um campo de refugiados, para um campo de deslocados internos, sabidamente devastado, e a gente não faz uma intervenção. A gente primeiro faz, a gente tenta compreender que região é aquela, que pessoas são aquelas, que tipo de relações estão estabelecidas. Então, a gente conversa com o líder, a gente conversa com as pessoas que, enfim, foram vítimas de determinados ataques. A gente faz o mesmo, quando não existe um estudo antropológico, já anterior a essa intervenção, a gente faz de alguma maneira, né? Para poder entender como é que funciona aquilo, como é que é a forma de resiliência, como é que é a forma de recuperar daquelas pessoas. E depois, então, a gente faz essa intervenção. Então, é muito importante frisar isso. A gente não tem de antemão o trabalho ocidental, digamos assim, já pronto para aplicar em diferentes realidades. Então, assim, a diversidade é do continente, e como eu trabalho com indivíduos, a diversidade é, obviamente, individual, o que torna um trabalho bem grandioso. Para mudar essa visão e esse preconceito relativamente à África, como eu disse, tem que ser mudado primeiro aqui dentro, entende? Relativamente aos afrodescendentes, ao povo brasileiro de origem africana. quebrando esse preconceito aqui dentro, estende-se para uma África totalmente diferente, porque começa a entender a África como fonte de cultura, como um continente rico em cultura. Nas literaturas que você tem acesso, as questões da África contemporânea que aparecem, são quais? Olha, há um desencanto muito grande com o neoliberalismo, né? Que tomou conta, principalmente, de Angola, Moçambique, Cabo Verde. Então, a gente está vivendo o processo de caos urbanos, a gente pode falar em Luanda, né? Luanda, principalmente, nos contos dos novos autores, isso tem aparecido com bastante frequência, essa disparidade social na própria cidade de Luanda. Muitas vezes lembra as cidades brasileiras. As cidades brasileiras, exatamente. É o mesmo caos urbano de violência, de corrupção, isso aparece com bastante nitidez. E a questão da identidade? No caso de alguns autores, no caso, o Cabo Verdeano, tem um trabalho muito interessante do José Luiz Volfo Almada, que procura valorizar a identidade afrocrioula do Cabo Verdeano, que ela fica um tanto restrita na questão do país, porque há esse vínculo, há essa exaltação da mestizagem. E o José Luiz Volfo Almada é um dos autores que procura exaltar essa herança afrocrioula do Cabo Verdeano. Ele falou em afrocrioula. Eu vou pedir para você trazer uma frase em crioulo para a gente, para a gente também ilustrar com outras línguas, né? Cabo Verde tem só gente bonita. Esse aí já é o crioulo. Já é o crioulo? É. Então, é mais... O crioulo de Santo Antão é um pouquinho mais light. Tem o crioulo de Santiago e das outras ilhas dentro do Cabo Verde, que é mais puxado para a África. Então, é muito mais arrastado. Então, o crioulo de Cabo Verde, se eu me dizer uma coisa no crioulo, eu não vou te entender direito em o que é que eu estou a dizer. Uma das questões que a gente tem que ter muito cuidado aqui no Brasil, que é muito comum, é reforçar essa questão preconceituosa. Quando a gente se fala de línguas africanas, quase sempre o hábito é dizer é o dialeto. É uma forma de diminuir, né? Exato, porque o dialeto é uma forma de falar uma língua. O português brasileiro poderia ter ser visto como um dialeto. Agora, as línguas africanas são línguas. São estruturadas como línguas. E o próprio crioulo, no caso do Haiti e em outros países, têm sua estrutura de língua. Cada africano, por causa da situação imposta, aqueles que vivem em contextos urbanos, sobretudo, tem que ser multilingüe, porque ele é obrigado a se expressar na sua língua nativa e também falar a outra língua, ou mais de uma. Muitos são poliglotas. O que a gente pode dizer? O que é o continente africano? O continente africano é a diversidade dentro do mesmo território. O continente africano é o diverso mais radical. Pluralismo é a étnica mesmo. Pluralismo, diversidade, que tem que encontrar o seu caminho. É o continente fundador, berço da humanidade e berço da civilização. Portanto, a pedra fundamental de toda a nossa experiência humana. Chega ao fim, mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Sérgio, Ricardo, Elisa, Saturnino e Vanessa por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. E eu quero agradecer a Sérgio, Ricardo, Elisa, e a Sérgio. E aí E aí E aí e aí